Música Confira a previsão do tempo na região norte do Brasil. A gente tem tido muitas nuvens carregadas, principalmente no oeste aqui do Amazonas, Acre e também em boa parte de Rondônia. Em Rondônia, os produtores estão reclamando que às vezes armam um temporal, mas a chuva não acontece. É porque ela está com distribuição irregular, mas no fim de semana tivemos bons volumes de chuva em áreas de soja de Rondônia. Há previsão de pancadas nesta terça-feira em todos os estados da região, com volumes aí bem elevados. E a gente percebe que tem temperatura elevada também entre 29 e 30 graus no decorrer das tardes, é o caso de Vilena. Olhando aqui o acumulado de chuva, ele fica aí em torno dos 30 milímetros nos próximos cinco dias.